Fala galera, bem-vindo para vocês, vamos então continuar aqui a parte da Hebe né, a coisa que ela perde, porque estamos aqui com o Lefe, essa parte aqui é um pouquinho chatinha, porque vem bastante inimigos aí, vou tentar passar aí a parte aí um pouco mais mais fácil para vocês né, que estão acompanhando a série, lembrando se você é novo no canal se inscreve para ajudar, tem link aí na descrição do meu Twitter e do Facebook também, lembrando se quiser ajudar o canal tem aí o link do PayPal e também do Xtreme Lab né, para controlar mais com esse conteúdo aqui para vocês, a parte aqui é bem chata, essa parede aqui que está esse mato aí, aqui é que vai ser um pouco refúgio de vocês né, é, vamos para aqui ó, dá a pena ver vocês também mas enfim, se eles vieram vocês, eu vou ter que voltar para lá né, aquela puro daquela parede ali e aqui em cima que tem que ficar sempre cuidado, se eu leio para ali em cima, ele aparece também, assim, é um pouquinho chato matar ele né, mas de qualquer forma, esse local aqui e aquele ali que mostrei, vai ser o refúgio de vocês, mas voltando aqui para esse local ó, vocês vão estar aí assim atrair a atenção deles né, para que eles venham para que vocês conseguam matar, não sei como passar aqui, para o modo sortiva dessa parte aqui viu, vocês vão ter que enfrentar mesmo. para eles virem aqui agora, naquelas duas partes que eu mostrei para vocês ali, essa aqui e a outra ali, é que vai ser a proteção de vocês nessa parte aqui do cenário, é, espera eles virem aqui, vocês vão vir, vocês vão estar matando eles né, lembrando que, tá chegando o final da sua série no canal, mas enfim, acaba uma série e começa a outra né, aí, lembrando que esse modo punitivo é só para que as pessoas que já concluíram o game aí pelo menos uma vez, e de preferência tem aí o recurso né, para quem vai pegar aí 100%, por isso que eu tô fazendo um guia. para eles virem aqui ó, e aqui vocês vão estar matando eles, também sempre cuidado com a vida de vocês né, lembrando que o recurso do game é bem escasso, matem essa aqui ó, cuidado, eu gosto bastante da, da rebelse em combate, ainda mais com o, com o tormento né, que eles fizeram por isso ficou bem bacana mesmo, eu acho que eu vou, enfrentar meus inimigos aí, no soco, agora o que é isso aqui ó, foi, eu fiquei sempre atento aí galera, eles podem vir aqui, eu fiquei bem esperto aí, bom, vem aqui por baixo ó, vamos aí para aquele local que eu mostrei no começo do vídeo né, eu vou colocar um esse aqui ó, é, tem o Snap aqui em cima, já aparece, vou trair ele para cá ó, vocês vão ver ali, e cuidado que vai vir, ah, uma, um NPC aqui, é bem atento essa parte aqui né, porque se vocês morreram, eles voltam ali atrás, só vão seguir em espertar isso aí, olha, o Snap é aquele ali que eu mostrei para vocês, que eu estou mostrando né, vou fazer, Quero aí acabar aí, eu vou tirar essa barra de vocês, a tela né do Hugo, e é dar atenção nos inimigos, e vão ir para lá e vocês matam ele, Vê que demora um pouco aí também Mas qualquer forma não tá editando Oi? Tem aí mais lá na frente Os inimigos Vai vir um NPC bem aqui Do meu lado Também bastante cuidar dessa parte aqui Porque Ela aqui Mas também vai morrer Oi? Vamos dar um corte no vídeo aqui Porque demorou ele sair a atenção dos inimigos ali Então eu vou cortar aqui Bom, continuando aqui galera Vocês vão ter que ir ali pra frente Vai ter acho que esse inimigo é dois inimigos lá, dois e a três Vocês estarem matando, né? E vai ter os inimigos nessa parte aqui Dessa área Então também cuidado aí pra vocês não morrerem Vai ter que ficar ali daquele lado ali Acho que ele fica ali um tempo ali esperando Olhando pra cá Não sei pra que Por isso que demoram bastante Essas partes assim Mas tenha aí paciência Para ele colocar Eles vim pra cá Vocês matam ele Ela não é quer dizer Tem um lá em cima Vocês estão vendo Ele vai descer Lembrando que tem que ir com isso aqui Porque é um pouquinho mais pra trás Porque é um pouquinho mais pra trás, né? Se vocês morrerem aqui Se vocês, mas assim Estão jogando aí pela série Então vocês vão ter aí bastante recursos aí Até o finalzinho do game Bom, fiquei sem bala Mas se a foto for inimigo Também cuidado aí também Pronto Limpem essa área aqui Tem alguns itens pra vocês coletarem Eu recomendo bastante Nós fazemos aí a próxima área do game Bom, galera Chegando aqui Vai ter aquela confusão ali Com o mata-mata dos caras Vocês vão passar aqui O caminho que eu estou fazendo aí no vídeo Vocês não vão enfrentar nenhum Ninguém aqui nessa parte aqui do game Então Só sigam aí O caminho que eu vou fazer Aqui tem uma paciência O ataque aqui é bem tranquilo Mas aqui Ali na frente ali Pode ser que vocês morram Se verem vocês Continuem aí o caminho que eu estou fazendo Esperem um pouco aí Estão vendo pessoas que estão matando aí Engraçado que todo mundo conhece a Hebe eu acho A gente chama de apóstolo Pra encher no PC ali Matar Matar os carinhas ali Vocês vão passar ali Por dentro daquele estabelecimento ali Só pra encher o cavalo Tenham cautela aí Lembrando Se você morrer Você volta ali atrás Vem um Pega o recurso que vocês conseguirem pegar aí Não explorem muito não Principalmente na escurada Aqui no modo positivo Lembrando que É recomendado pra aquelas pessoas Que já concluíram o game Que querem aí fazer o 100% Ou experimenta aí A nova experiência do game Também Muda aí Algumas coisas Muda Bom O cavalo aqui Nós vamos dar uma cavalgada Cavalgada Essa parte é que foi tudo bom Tem que ter cuidado aí Só com os mil que pularam no cavalo Na frente também Conseguir arco Arco arma Vou ter aí Um pouco de que tem a minha gente Aí rápido Essa parte aqui é bem legal Esse cara se matando ali Mas enfim Agora vai vir aqui Aqui na frente A gente tem aqueles inimigos lá Perseguir né Com o cavalo ali na frente Então É também cuidar lá Pra vocês não morrem Matem aí Se puderem matar né Se eles vão aguentarem muito o cavalo O cavalo não tem que morre Mas eles vão ter que pedir duas valias A fada ali de trás Então tem que cuidar no cair também A gente tem que sair daqui A gente tem que sair daqui Bom Começando aqui Vou fazer o checkpoint aqui atrás Tentem passar aqui Sem servir Para vocês no NPC Para vocês não levarem aí muito dano E deixem eles aí se matar Os NPC aí Só façam É o caminho que eu vou fazer Para vocês seguirem Que tipo A grana caiu ali dentro E o cara não morreu né Mas se fosse nós Ainda tem que explodir Aí Olha só Para eles saí Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá E agora Vamos lá O que é que eles querem uma liza Na janela na janela, né, o islet e se eles se mataram ali um pouco tem um cara que eu tacou o molotov ali, vocês viram é, você vê que eles tacam aqui também, viu, molotov então, fiquem aqui escondidos virem passar, bom, continuando aqui, ó, matem essa aqui, olha, ele tacando o molotov bem aqui onde eu falei, ó ele vai ficar atacando, fica escondido ali atrás aí, vai continuando por aí pro lado aqui é a segunda missão, usem a habilidade de vocês, né, se eles tiverem, aqueles que quiser vão ter também mas vamos continuar por aqui, ó, se vocês forem por ali pela frente, o longue fica bem escondido, bem aqui, ó, para vocês, ali, ali, ó se forem ali, por lá, para aquela porta, né, a gente fica bem ali na entrada então, bem a volta aqui por trás mesmo, não deu certo, não tem ela ali, ó vai ter uns ali na frente, então também cuidado um pouco e esperei ver se ela vinha, se aquela não vem, ela fica ali mesmo, para vocês entrarem ali e ela pegar, né, gostei agora eu quero que vocês façam o seguinte, ah é, vocês vão sair correndo pela equipe pela esquerda e seguem o caminho que eu vou fazer, não parem por nada aí o maluco tá aqui se matando, ó seguem esse caminho aqui, não parem por nada aqui em cima, se vocês morrerem, vai dar checkpoint é que só seguir o caminho normal mesmo, que dá para vocês não caírem, né, ali vem aqui, ó vem aqui, ó lá ele não sai contra ele grandão, né eu tô bem fora não 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 é essa mochila aí, galera, ela ficou presa aqui, viu então na outra parte ali, que ela vai estar senha por causa que ela ficou aqui nesse local mas preste atenção, ele é um grandão pra matar ele o problema que tem no game assim que eu acho é a movimentação da câmera né esse combate assim muito diferente, olha meio que buga você vê que ele vai dar três ataques aí em seguida eu fiquei preci muita atenção nisso aí, eu vou dar uns três ataques em seguida então desviem dele né, não sei como ele perdeu esse barril não, que atrapalha eu falei aquela buga e três ataques eu não sei como está aqui perto dessa beirada não, tipo presa ali né, ela traz mais aqui para o meio do cenário vai, eu morri não, 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 não Ah... Ah... Puta... Que pago. Você tá bem? Tô. Tô com... Bom, aqui eu aconselho que vocês seguirem sempre o leve, dá para não cair o destroço de uma de vocês né, então sigam sempre ele E aqui tem a nossa parte, vamos então ir para a luta contra ele né, um pouquinho chato também Bom, aqui eu aconselho aqui, vamos lá Vamos lá no teatro, ela está ali em baixo Perem ela ir para lá, aí vocês seguem ela né, essa parte aqui então não é tão difícil né, vocês pegaram o jeito dela Mas também cuidado aí, vocês tem que pegar ela no modo stealth aí, não tem como bater de frente com ela né, senão vocês acabarem morrendo Tem algum checkpoint aqui Aqui nesse local, se vocês morreram vocês voltam para lá né, e aqui onde eu estou, é um checkpoint aqui que lhe dá Bom, seguindo aqui Fiquei muito esperto aí nela né Cadê você? Cadê você? Pra gente para lá? Bom, continuando aqui Vou morrer ali Só que dei um corte no vídeo Mas basicamente é só vocês enfrentarem ela aqui mesmo Não tem aí Pra vocês saberem, né? Só ter cuidado aí pra não morrer mesmo Aqui vocês vão ter que, talvez vocês morram aí, né? Vocês vão ter que apertar aí o L1 e X pra esquerda, rápido Aqui, ó, pra desviar Lembrando que é L1 e X, pra desviar ali Essa parte aqui, não tem que falar muito Vai dar a experiência de vocês mesmo Tentar aí chegar até a L1, né? No modo postivo Tem algum checkpoint aqui também Pra ajudar vocês aí E lembrando, se você é novo no canal Se inscreve pra ajudar aí E lembrando que tem ali na descrição Do meu Twitter e do seu curto também Pra vocês me seguirem lá, né? Quem quiser contribuir com o canal Mais conteúdo desse tipo aqui Tem o link aí também do PayPal E também do stream level Pra vocês que não contribuir qualquer quantia Ajuda aí Bom, eu tentei pegar ela ali, ó Eu morri, daí eu vou dar um corte pra vocês Bom, eu vou me despedir de vocês Espero que vocês tenham mostrado o vídeo Quase chegando aí na nossa série do canal E eu ficando por aqui E até a próxima galera Falou! Nunca mais apareça na minha frente E aí